PAPI ALFONSO Nossa, Papi Alfonso... PAPI ALFONSO PAPI ALFONSO Dessa vez eu acho que eu vou ficar por aqui. O que é que o Alfonso tá dizendo? Que ele acha melhor ficar aqui. Caraca, ele não para de tossir. Ele foi fazer uma consulta? Ah, eu com médico, sabe como é? Pode ser tuberculose. E tuberculose? É coisa séria. Mas pode ser tratada. Mas o que é a tuberculose? É uma doença infecciosa e contagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir todos os órgãos. Todos os anos existem 8 a 9 milhões de casos em todo o mundo. A Guiana é um dos departamentos mais afetados na França. Os portadores da doença podem transmiti-la a quem estiver por perto quando espirram ou falam. Quanto mais contato frequente ou prolongado, mais corremos o risco de ser contaminados. A tosse persistente é um dos principais sintomas da tuberculose. Mais de 3 semanas de tosse é preciso se preocupar. Mas a doença também pode se manifestar por outros sinais. Febre, perda de peso significativa, suores noturnos, grãos de fatiga, dor no peito. E... dá pra tratar essa doença? Sim! Na maioria das vezes, ela pode ser curada facilmente com antibióticos. Mas antes do tratamento, recomenda-se o isolamento do paciente e o uso de uma máscara. Se não fizermos nada, podemos morrer. Existe também uma vacina chamada BCG. Mesmo que ela não resolva 100%, ela ajuda a proteger as crianças desde o nascimento contra as formas mais graves da tuberculose. Ela não é obrigatória, mas é recomendada na Guiana. E onde eu devo ir se eu achar que estou com tuberculose? Ou se tiver tido contato com alguém que foi diagnosticado com tuberculose? Se você mora em Caiena, Curo ou Saint Laurent, não hesite. É grátis. Mesmo sem seguro social, vá aos Centros de Prevenção da Saúde da Cruz Vermelha ou nos Hospitais de Serviço Paz. Se você mora nos municípios do interior, pode ir ao Centro de Saúde ou CDPS, que também é grátis. Se você tem proteção social, você pode, claro, consultar um clínico geral e ser reembolsado. E para vacinar meus netos? Em qualquer Centro de Saúde Materna e Infantil, PMI, ou no Centro de Saúde dos municípios do interior. Se não houver PMI, é grátis. Mesmo sem proteção social. Poxa, papi, vai ficar tudo bem. É só uma tuberculose. Ela pode ser curada. Mas o mais simples é ser vacinado. É isso aí. Você é vacinada, Cissa? Ah, você quer saber. Tô perguntando, ué. Sim, eu sou vacinada. E você, não é? Tchau, tchau.